É tão mais fácil me afastar de você Eu finjo que tá tudo bem É tão mais fácil esconder Eu finjo, eu fujo Levantei muros altos, não altos demais Pra quem já não sabe mais Vem cá E eu continuo suar Tão sua Mas toda vez que te vejo lembranças Será que ainda pensa em mim Palavras que nunca direi Eu dizia, olhar você sente, eu sei E eu continuo suar Tão sua E eu continuo suar Tão sua E eu continuo suar Tão sua